Música Breve história de São Francisco de Assis Nascido Giovanni de Preto de Bernardone, São Francisco de Assis nasceu em Assis, Itália, entre 1181 a 1182 Era filho de Pedro Bernardone, um rico comerciante, e Picha, de família nobre da Provença Seu pai, após uma viagem à França, resolveu trocar o nome do filho de Giovanni para Francisco, prestando homenagem para aquele país Na juventude, Francisco era muito rico e esbanjava dinheiro com ostentações Porém, os negócios de seu pai não lhe despertaram interesse, muito menos os estudos O que ele queria mesmo era se divertir Na época, a Europa vivia em conflitos feudais, por lotes de terra entre os mais nobres Pedro Bernardone estava entre os nobres senhores feudais da região da Itália Num desses conflitos, Francisco esteve presente, pois queria, além da fortuna, fama e título de nobreza Num desses combates, caiu prisioneiro, passando por uma fase bem dolorosa na prisão Depois de um ano, foi solto Mesmo assim, ainda sentia a necessidade de fama Partindo para as cruzadas em busca de glória nos campos de batalha Aderiu ao exército do Papa Inocêncio III, na defesa dos interesses da igreja Terminadas as campanhas, retornou para Assis, mas não se encantava mais com os prazeres de antes Caiu doente, e em busca de alguma resposta para o sentido da vida Passou a dedicar-se para a oração e meditação Resolveu ir para Roma Ao visitar o tumulto do apóstolo São Pedro Ficou indignado com o abandono E decidiu abandonar tudo para se dedicar para outra vida Bem diferente de tudo que já viveu A primeira ação foi trocar seus ricos trajes por os de um mendigo Sendo essa a primeira experiência de viver na pobreza E retornou a Assis E abiticou de tudo que tinha Levando seu pai à ira Este, por sua vez, o obrigava a trabalhar no comércio dele Para tentar fazer o filho mudar de ideia Francisco entregou-se para a oração e ao silêncio Numa ocasião, enquanto passeava de cavalo Francisco encontrou um leproso em situação repugnante Causando-lhe nojo Mas, movido por Deus Colocou seu dinheiro nas mãos sangrentas do doente E deu-lhe um beijo Logo após, ele disse O que antes me era amargo Mudou-se então em doçura da alma e do corpo A partir desse momento, podia afastar-me do mundo e entregar-me a Deus Pouco depois Francisco visitou a capela de São Damião Quase destruída pelo abandono E resolveu ajudar, voltando para Assis Tomando um bom fardo da loja paterna Para vender e reformar a capela Terminado esse trabalho Começou a reformar a igreja de São Pedro Depois, ele retirou-se para morar numa capela Com o nome de Porciúncula Ela fazia parte da abadia de Monte Subásio Cuidada pelos beneditinos Aí o céu lhe mostrou o que realmente esperava dele Seu pai, ao descobrir o fato Se enfureceu Aprisionando-o Principalmente porque o filho estava mendigando Seu sustento de porta em porta Envergonhando Pedro Bernardone Mas sua mãe o libertou Depois de alguns dias Fazendo-o seguir seu caminho Seu pai se indignava cada vez mais E resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo Quanto o recebera dele Levou perante o bispo para que eu o julgasse Francisco, ciente da sentença de Cristo Quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim Não é digno de mim Mateus 19,29 Sem vacilar o momento Se despojou de tudo até ficar nu Jogou os trajes E o dinheiro aos pés de seu pai E exclamou Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone Doravante não teria outro pai Senão o Pai Celeste O bispo então o acolheu Daquele momento em diante Cantando Sou o arauto do grande rei Jesus Cristo Afastou-se de sua família E de seus amigos E entregou-se ao serviço dos leprosos E para a reconstrução das capelas da cidade Ao entregar sua vida para as ações da igreja Francisco tinha apoio e incentivo de uns E desprezo de outros Os amigos de antes Agora o escarneciam Chamando-o de louco E outros adjetivos menos nobres Francisco Já com traços de que seria um santo Certo dia escutou Durante a missa A leitura do evangelho Tratava-se da passagem Em que Cristo instruía seus apóstolos Sobre o modo de ir pelo mundo Sem túnicas Sem bastão Sem sandálias Sem provisões Sem dinheiro no bolso Lucas 9.3 Tais palavras Encontraram eco em seu coração E foram para ele como intensa luz E exclamou Cheio de alegria É isso precisamente o que eu quero É isso que eu desejo de todo o coração E sem demora Começou a viver Como o faria em toda a sua vida A pura letra do evangelho Repetia sempre para si E mais tarde Também para seus companheiros Nossa regra de vida É viver o evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Começou a atrair seguidores Que o admiravam Um rico senhor Bernardo de Quinta Val Vendeu todos os seus bens E repartiu o dinheiro Entre os pobres de Assis O exemplo de Bernardo Produziu frutos O primeiro é o sacerdote Silvestre Que exclamou como ouvido Como posso eu Sacerdote e velho Ser menos generoso Que estes jovens e ricos E sem mais Lançou-se com eles Na aventura de viver o evangelho Tornou-se assim O primeiro sacerdote Da ordem franciscana Prontamente Aderiram outros Gil O modesto lavrador Que se tornaria um grande santo Morico É dedicado ao serviço Dos leprosos Bárbaro Futuro missionário No oriente Sabatino Bernardo de Viridiante João de Constança Ângelo Da ilustre família Dos Tancredo Aparentado Com reis e príncipes Felipe O grande pregador E muitos outros No ano de 1209 Francisco e seus seguidores Viajaram até Roma Para buscar a aprovação Do Papa Para o seu modo de vida Mesmo bem mal Trapilhos E em estado de mendicância O Papa Inocêncio III Os recebeu Maravilhado com o propósito De vida do grupo O Papa reconheceu Que era o próprio Deus Quem inspirava Francisco A viver radicalmente O Evangelho Trazendo vida nova A toda a igreja Naquele tempo Tão distanciado Dos ensinamentos de Cristo Por isso Deu a seu modo de viver O Evangelho A aprovação oficial Da igreja Autorizou Francisco E seus seguidores A pregar o Evangelho Nas igrejas E fora delas E os despediu Com sua benção A santidade De São Francisco de Assis Lhe engareou Muitos discípulos E atraiu também Uma jovem Filha do conde De Sassorroso Clara De 17 anos Desde o momento Em que ela O ouviu pregar Compreendeu Que a vida Que ele indicava Era a que Deus Queria para ela Francisco Tornou-se Seu guia E pai espiritual Nascia assim A Ordem Segunda Dos Franciscanos A das Clarissas Depois Inês Irmã de Clara A seguia No claustro Mais tarde Uma terceira Beatriz Se juntou A elas A proximidade De Francisco Com a natureza Sempre foi A faceta Mais conhecida Desse santo Seu amor Universalista Abrangia Toda a criação E simbolizava Um retorno A um estado De inocência Como Adão e Eva No Jardim do Éden No dia 3 de outubro De 1226 A tarde Francisco morreu Cantando Mortem Susepite No domingo seguinte 4 de outubro É sepultado Na igreja de São Jorge Na cidade de Assis Mas o cortejo Fúnebre Passou antes Pelo Mosteiro Das Clarissas No dia 16 de julho De 1228 Francisco foi canonizado Docteur Docturmbulo Docturmbulo Amém. Amém.